Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o J. Cachorrão Pessoal, o clima do Superbike Series é sempre muito maravilhoso, é sempre muito descontraído E é por isso que o Cachorrão, a equipe Honda escolheu esse campeonato para participar esse ano É um lugar muito amistoso, muito agradável E o tema de hoje é esportividade Pessoal, esportividade é você se divertir com seus amigos e acima de tudo querer ganhar É esse o grande detalhe, é a competição em si E o Cachorrão adora competição Onde o Cachorrão estiver, vou brincar de para o ímpar, você pode ter certeza que eu vou querer ganhar O Cachorrão é muito competitivo em tudo que faz, por isso que treina bastante Vou todo dia na academia, malho bastante, monto em cima da minha moto, tento dar o máximo dela O máximo do corpo a todo instante, para que? Para que essa moto fique competitiva Música Música Além de tudo isso, existe toda uma amizade dos pilotos em si Isso é o que traz o prazer desse esporte Não adianta nada o Cachorrão trabalhar a semana inteira e chegar aqui no final de semana Ainda se estressar com um colega vizinho de boxe ou com um amigo de pista ou coisa assim Então o clima faz toda a diferença Essa esportividade em si gera também amizade Porque não é só o Cachorrão que quer ganhar, todos eles querem E aí na pista todos eles buscam o seu melhor, todos eles buscam a vitória Mas a gente sabe que hoje é dia de um, amanhã é dia de outro E o treinamento faz toda a diferença Então quanto mais se treina, mais propenso a ganhar essas corridas, essas competições você acaba tendo Por isso que meu adversário de pista é essencial para mim Porque ele é aquele cachorro que vai correndo atrás de mim Fala, meu, acelera se não eu te pego, acelera se não eu te pego E é importante ter também o coelho da história No caso, esses últimos tempos tem sido o Marco Então, a gente tem em vista o coelho também E tudo isso vira essa esportividade toda, essa vontade de ganhar Pessoal, a gente percebe dentro dessas corridas aí que a gente andou fazendo Toque de carenagem, uma freada mais busca, algumas vezes toques, quedas Mas a gente percebe que nunca é intencional É sempre um buscando, só que acaba fugindo um pouco do limite E acaba acontecendo algum acidente Por isso, jogo sujo não existe Fala, nossa, aquele cara lá te empurrou para fora, foi por querer Galera, não tem nada disso daí Até porque todos nós aqui, a gente sabe do risco que envolve o esporte E é isso que a gente procura preservar A integridade física, não só do piloto, como dos seus adversários Que tenho certeza que todos os pilotos aqui têm muito em mente isso Aqui em Interlagos, a esportividade se torna muito maior Por quê? Porque o público aqui é imenso O calor humano das pessoas torcendo para o cachorrão é mais Até porque é a casa do cachorrão Então, meu, cada vez que eu estou aqui eu me torno muito mais competitivo Muito mais dedicado Para quê? Para levar para vocês aí sempre bons resultados E transformar cada vez mais esse programinha aqui em uma diversão É isso aí galera Falando um pouco de esportividade É isso aí, alegria no rosto Diversão, companheirismo dos amigos E nunca se esquecendo da competitividade que é Querer ganhar sempre É isso aí galera, acompanha o cachorrão aí nos seus vídeos Compartilha os vídeos Que a gente vai transformar esse esporte em uma febre no Brasil Vai, 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 vai Música Música Música